Olá amigo produtor, como vai? Tudo bem? Como está a sua família? Como estão seus filhos? Como estão seus negócios? Espero que tudo esteja indo muito bem. Que você esteja prosperando aqui na terra e vivendo o melhor de Deus. Não professor, minha fazenda não está nada bem. Minha família está bem, meus filhos estão bem, mas minha fazenda não está bem. Saiba que se sua fazenda não está prosperando, a sua família vai sentir o impacto disso. Ter uma fazenda próspera envolve toda a sua família. Porque todos vão se beneficiar da sua prosperidade, da prosperidade da sua fazenda. Por que sua fazenda não é próspera? Porque você não trata ela como uma empresa? Ou talvez você não gaste a energia que deveria gastar nela? Talvez você não tenha as ferramentas para gerir a sua fazenda? Talvez você não tenha um conhecimento para gerir a sua fazenda? Por que sua fazenda não é produtiva? Você já se perguntou isso? Por que a minha fazenda não é produtiva? Será que eu quero que a minha fazenda seja produtiva? Será que realmente eu tenho um desejo de tornar minha fazenda uma fazenda produtiva? O que eu estou fazendo para tornar minha fazenda uma fazenda produtiva? Será que eu estou me dedicando à minha fazenda? Será que eu estou utilizando as ferramentas corretas para que minha fazenda se torne uma fazenda produtiva? Sim, não, não, não estou dedicando tempo suficiente para a minha fazenda. Sim, não, não tenho as ferramentas corretas para tornar a minha fazenda uma fazenda produtiva. Quais são as ferramentas, professor? Estou trazendo uma para você aqui agora. É um projeto de vacas de corte, gado de cria. Projeto que vai enquadrar a sua fazenda, que você vai projetar toda a sua criação de gado de corte. E através do preço dos seus insumos, das simulações que você vai fazer aqui, você vai verificar se você está ganhando dinheiro ou não na sua atividade. E o que você pode melhorar na sua atividade. Como é que você tem uma fazenda e você não sabe projetar o que você quer para ela? Quando você faz uma festa, seja uma festa de aniversário de sua filha, aniversário de seu filho, aniversário de um ano, de dez anos, de quinze anos, você faz o que? Você e sua esposa. Vocês sentam e projetam como é que vai ser a festa, aonde vai ser, quantos convidados, se vai ser um churrasco, se vai ser, se vai comprar salgado, se vai ter cerveja, qual a marca da cerveja. Aí depende de cada um, vai ser a mais cara, a mais barata, vai ser a cerveja artesanal. Não, não vai ter cerveja, nós somos evangélicos, vai ter só refrigerante, vai ser um churrasco. Você projeta, você planeja a festa com os seus filhos. Mas sua fazenda não, né? Sua fazenda é só botar as vacas lá dentro, esperar a parir e depois de um tempo vender a bezerrada. Tem um vaqueiro, dois, três, tem que fazer uma cerca, tem que atubar um pasto, mas você não sabe de nada disso aí. Porque a fazenda é só para fim de semana, né? A fazenda não precisa planejar nada, né? Ou então você tem a ideia que se você investir na pecuária, você quebra. Se você gastar dinheiro na pecuária, você quebra. Amigão, se você não encarar a sua propriedade rural, seja ela de um hectare, seja ela de mil hectares, seja ela de cinquenta hectares como empresa, você vai acabar perdendo a sua fazenda, tá? Você vai acabar perdendo a sua fazenda porque ela não vai ser autossustentável. Às vezes você investe, investe mal. Gasta dinheiro onde não precisava. Gasta dinheiro demais e não investe em coisas que precisam de investimento. Qual a prioridade de investimento em uma fazenda? Pasto, cerca, água e coxo. Para ter pasto, tem que investir em fertilidade do solo. Investir em uma boa formação de pastagem. Escolher uma boa gramínea. Adobar, fazer análise do solo. Formar bem o pasto. Cerca, para você fazer o manejo das pastagens. Água, que é fundamental. E coxo, que é fundamental também suplementar. Então, nesse projeto de vacas de corte, gado de cria, onde eu já falei sobre essa primeira planilha, que faz o planejamento nutricional das vacas. Assiste lá a aula 1. Se você não assistiu, é só botar aí a aula 1, projeto vacas. Tá? Nessa primeira planilha, eu falo sobre o planejamento nutricional a pasto. Muita gente quer criar vacas com o C-Live. Eita, vamos lá. Mas é isso aí. Estou fazendo um planejamento a pasto. Onde você vai fazer a sua criação 100% a pasto. Essa planilha aqui eu já expliquei. Não vou explicar de novo. Está na aula 1. Aqui explicando a área de lazer, de novilhas, suplementação de vacas. Já falei também sobre a parte de suplementação. Tem duas aulas sobre suplementação. É só você ir lá no projeto. Tem uma playlist só sobre projeto de gado, de vaca de cria. É só você entrar aí em playlists. Vai, você vai, entra no meu canal, que é o Portal da Pecuária. Vai no canal do YouTube, chama Portal da Pecuária. Lá você vai ter playlists. Clica na playlist e vai ter a playlist com todas as aulas sobre esse projeto de vacas. Aula 1, 2, 3 e 4. Quatro aulas. Nessa aula de hoje, eu quero falar. Esse projeto aqui, só para você ficar inteirado do que ele faz. Ele faz todo o planejamento da criação de vacas. Desde a área de pasto que você vai precisar, área de lazer, cerca elétrica, dimensionamento de coxo, bebedouro, área de lazer de novilhas. Isso aqui é só para quem vai mexer com gado de cria. Só quem vai mexer com gado de cria. Área de lazer, suplementação de vacas na seca. Três estratégias para suplementação de vacas na seca e três estratégias para suplementação de vacas nas águas. E mais duas planilhas de clipe feed, clipe de baixo consumo e clipe de alto consumo. Tem uma planilha de controle de suplementação, para você fazer um controle da suplementação. E a planilha de custos que eu vou falar aqui agora. Custos do projeto. Então aqui eu tenho um projeto para 300 vacas. Depois eu vou fazer de novo esse projeto para 200 vacas, para 100 vacas. Aqui eu tenho uma área de pastagem efetiva em hectares. Já puxando da primeira planilha. Ela vem pegando daqui. Ela pega essa área aqui. É um projeto para 300 vacas a pasto. Então ela já pega essa área de pastagem aqui. Essa área total. São 300. E oito hectares. Aí você fala, professor, mas são 300 vacas. Meu amigo, são 300 vacas. Mas tem bezerros. Tem novilhas de reposição. Tem touros. Tem todo um rebanho atrás. Então, não são só 300 animais. São mais de 300 animais. A primeira planilha vem dizendo tudo isso aqui. Quero falar sobre o custo hoje. Então, essa planilha, esse projeto, vamos só para você entender aqui esse contexto. Olha lá. É um projeto onde eu quero criar. Onde eu quero criar. Do braquearão sem adubação. Tem essa opção aqui. Braquearão sem adubação. O braquearão sem adubação vai produzir em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare ano. Eu vou criar 300 vacas de cria. 300 vacas parideiras. Vacas de corte. Eu coloquei um índice de natalidade de 85%. Uma taxa de mortalidade de bezerro de 3%. Uma taxa de desmama de 82%. Uma taxa de descarte de vacas de 20%. E a relação touro-vaca de 40%. Um touro para 40 vacas. A planilha já dá, você que fala, a quantidade de vacas que você quer. Não, eu quero fazer um projeto para 300 vacas. Quero fazer um projeto para mil vacas. Tudo bem, você pode fazer. Mas, como eu falei, eu recomendo que você faça módulos de no máximo 300, no máximo 350 vacas. Você pode criar até 30 mil vacas na sua fazenda. Mas, faça mil módulos com 300 vacas cada. Você não vai conseguir colocar 3 mil vacas num passo só, né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você vai manejar 3 mil vacas num passo só? Então, faça módulos de no máximo 350 vacas. Nesse caso aqui, o projeto é para 300 vacas. Pessoal, qual o problema de colocar mil vacas num passo só? Amigo, vai levar mil vacas num passo só para o curral. Como é que você vai vacinar essas mil vacas? Como é que você vai fazer uma prática de manejo com mil vacas? De uma vez só. Isso vai dificultar taxa de fertilidade. Isso vai diminuir a preenhez. Vai diminuir a identificação. Vai dificultar toda a prática de manejo nesse lote de mil vacas. Lotes menores com no máximo 350 vacas é mais fácil manejar. É mais aumento dos índices de fertilidade, principalmente com monta natural. É mais fácil olhar a vacada. Existem trabalhos de pesquisa, trabalhos de campo mostrando que lotes com até 350 vacas é melhor para você manejar. Então, por isso, faça módulos de no máximo 350 vacas. Sua fazenda pode ter 50 mil hectares. Você vai dividir em módulos de 350 vacas em cada módulo. Então, esse é um módulo de 300 vacas. De acordo com esses índices aqui, eu vou ter 60 primíparas, porque eu vou descartar 20% de vacas. Eu preciso ter as primíparas para repor as vacas de descarte. 123 novilhas de reposição de 1 a 2 anos, que eu vou descartando ao longo do tempo. 8 touros e 246 bezerros e bezerras até a desmama. Total, 737 cabeças. Está vendo como não é só 300 vacas? Isso vai dar em torno de 500 e 8 a. Então, você que pensa, ah, vou botar 300 vacas em 300 hectares. Uma cabeça por hectare. E o resto do rebanho? Não tem touro, não? A fazenda não tem touro? Não vai ter o bezerro? Não vai ter a novilha para repor a vaca? Não vai ter a primípara para repor a vaca? Essa primeira parte que eu já falei, vamos lá para o custo. Que é a planilha custo. Essa aqui é uma playlist que eu estou fazendo. Para você que tem interesse em comprar o projeto, saber tudo o que ele entrega. A gente não esconde nada. Não precisa esconder nada. Se o projeto atende você, ótimo. É uma ferramenta que eu desenvolvi para melhorar a sua fazenda. Para que você consiga projetar e consiga planejar, tá? Então, eu recomendo que se você quiser comprar esse projeto, assista a playlist Projeto de Criação de Vacas, que está aí. E essa aula vai ser anexada, vai ser incluída junto com essa playlist que já tem aí. Tá? Então, aqui eu tenho os dados. Olha lá. A planilha puxa tudo automaticamente. Tá? Eu vou ter sete touros e meio, que seria oito touros, né? Na verdade, ela aproxima para oito touros. Tá? Aproxima para oito touros. Aproxima para oito touros. Foi na de vacas. 300 vacas. Aproxima para 60. Aqui tem as novilhas. Aqui tem os bezerros que vão nascer, de acordo com os índices reprodutivos, né? Aqui tem a taxa de descarte fêmea. Eu coloquei 30% de descarte fêmea na desmama. Márcia, eu vou vender todos os machos, senão eu vou fazer a recria. Ah, professor, eu quero fazer a recria. Então, você vai comprar esse projeto aqui e vai comprar o projeto... Você vai comprar esse projeto aqui e você vai comprar o projeto de recria e engorda de machos. Tá? E essa planilha aqui só faz a parte de cria. Então, o projeto vai ficar muito grande para fazer um ciclo completo. Posso fazer depois uma planilha de ciclo completo. Mas eu acho que, de jeito que está aqui, ela contempla. Você faz a cria em uma fazenda e faz a recria em outra. Então, você usa esse projeto para fazer a cria e usa a planilha de recria e engorda para fazer. Na sua outra fazenda, você faz recria e engorda. Tá? Ou usa um outro módulo para fazer recria e engorda. Mas eu posso estudar aí essa possibilidade de fazer a planilha de ciclo completo também. Vou vender todos os machos, as fêmeas. Ela vai ficar muito grande, na verdade, né? Mas é uma coisa que eu tenho que pensar em fazer também e jogar aqui. Fêmeas, 30% de descarte. Tá? Então, eu vou ter aqui 60 primíparas. Os touros eu descarto 10% ao ano. As vacas eu descarto 20% ao ano. As bezerras, as fêmeas, eu descarto 30% na desmama. E os outros 30% quando estiver antes da estação de monta. Ou talvez até após a estação de monta, descartando as novilhas que não emprenharam. E aí, eu vou ter 60 primíparas que vão substituir essas vacas que foram descartadas, né? Aqui eu tenho a parte de receita, tá? Já vem dizendo quantas vacas de descarte eu vendi, quantas novilhas que descarte eu vendi. E aqui você vai preencher. Eu vou até... Vou deixar aqui, ó. Está desbloqueado isso aqui. Aqui tem arroba, né? Você vai botar o peso da arroba que você vai vender o bezerro desmamado. 7 arrobas, bezerras desmamadas, 6 arrobas. A vaca é de descarte, 10 arrobas. E aí você vai colocar o preço da arroba, né? O preço da arroba da vaca deu uma aumentadinha, né? 180, tá? O preço do BG recebido, o BG, 30, né? Vamos dizer aí, o BG, 10. A vaca é de 190. E aqui você vai ter o valor por cabeça e aqui vai ter a receita bruta total do ano. Torno de 400 mil reais, tá? Você vai ter a produção de arrobas por hectare ano. Torno de 2.200 mais de 2.300 arrobas por hectare ano. A produção de arroba por hectare ano, 7 arrobas. E a receita bruta por hectare ano, 1.492 reais, tá? Então, aqui você tem. O ideal, na fase de cria, é produzir em torno de 8 a 12 arrobas por hectare ano, tá? A gente pode... Como é que eu posso aumentar a produção de arroba por hectare ano, professor? Simples. É só você chegar aqui, ó. É só você chegar aqui, em vez de trabalhar com braquearão sem adubação, trabalhar com braquearão adubado. Você vai aumentar a produção de matéria seca, você vai aumentar a taxa de dotação. Já passa para 22 caneladas de matéria seca produzidas. E aí você consegue diminuir a área de pasto. Você precisa formar. Olha lá. 300 hectares. Baixei para 217 hectares, olha lá. Então, eu consegui diminuir a área da minha fazenda. Eu consigo colocar agora 300 vacas parideiras e mais todo o rebanho. Eu consigo colocar agora, não mais em 300 hectares. Eu diminuí 100 hectares só adubando, tá? E aqui tem a sugestão de adubação, inclusive. Então, eu consegui diminuir 100 hectares. 100 hectares. E a produção de arroba subiu para 10,5 arrobas por hectare ano na fase de cria. Você sabia dessa informação? Você sabe quanto sua fazenda produz de arroba por hectare ano? O produtor tem que acordar, meu amigo. Você tem que acordar. Olha as ferramentas que eu estou te dando aqui, ó. Você vai ter um raio X da sua fazenda na palma da mão. Então, todo o raciocínio, toda a energia de fazer a planilha, eu já fiz para você. É só você alterar as células verdes. Ela faz automaticamente tudo. Está esperando o quê? Isso aqui, o investimento desse aqui, não tem preço, na verdade. Não tem preço. Isso aqui não tem preço. Se você colocar preço nesse aqui, não tem. Não tem. A ideia, a energia gasta, o raciocínio. Não tem preço. Essa é a verdade, tá? Planejamento e suplementação nas águas. Eu já falei muito sobre suplementação nas águas. Você vai adotar a estratégia que você quiser aqui. Vai botar o consumo. Aqui tem um consumo. Por exemplo, eu quero usar sal mineral nas águas. Sal mineral eu consumo de quê? 80 gramas. Então, aqui, ó. Você vai ter o consumo de sal mineral. Eu vou suplementar as vacas nas águas com sal mineral. As primíferas com sal mineral. As bezerras com sal mineral. Tudo com sal mineral, tá? E os bezerras, eu vou fornecer um cripe de baixo consumo. Então, aqui tem, ó. Cripe de baixo consumo em torno de 100 gramas. Tá? Então, você vai botar aqui o consumo em gramas de sal mineral e o consumo do cripe. Aqui já vem dizendo o consumo total em quilos. O consumo em saco de 30 quilos. Você vai gastar o preço do saco, do proteínado, do sal mineral e o gasto que você vai ter com suplementação. Tudo na sua mãozinha. É só você alterar o preço e a estratégia que você vai utilizar. Suplementação nas águas, tá? Agora, na seca, você vai dar o quê? Você vai dar um sal mineral com ureia para as vacas, um proteinado para as suas primíferas, um proteinado para as suas novilhas. E se eu continuar fornecendo o cripe para o abzerrado, tá? Então, você vai ter aqui o custo. Você vai ter o consumo cabeça a dia, o consumo total. Saco 30 quilos, reais por saco. E aí, você vai ter um total com suplementação. Na seca. Aqui você vai ter os gastos com adubação. Como eu estou adubando, agora, eu já vou começar a utilizar ureia. Ureia, eu vou utilizar 100 quilos de ureia por hectare ano. Então, vai dar 0,1 toneladas. Eu vou até alterar isso aqui para quilos. Quilo por hectare ano, vai ficar mais fácil. Vamos supor que calcário, eu usei 1.000 quilos de calcário. 1 tonelada de calcário. Coelho de potássio, eu usei... Vamos ver aqui a sugestão de adubação para o braquearão adubado. Então, a sugestão de adubação para o braquearão adubado. 100 quilos de N, é, 222 quilos de ureia, não está em N, não está em ureia. Então, vamos lá. 0,2,2, 0,3,3 e 0,0,6,7. Vou usar essa sugestão aqui. O ureia, 0,2,2 toneladas. Quero que o potássio, 0,0,6,7 ou 67 quilos. E o superfosfato simples. Superfosfato simples. 0,3,3, 60 quilos de N por hectare ano, 60 quilos de P2O5 por hectare ano, 40 quilos de C2O por hectare ano. Isso aqui já foi convertido em adubo. Eu vou utilizar 222 quilos de ureia por hectare, 0,3,3 quilos de superfosfato simples por hectare e 67 quilos de potássio por hectare. Transformando em tonelada, é só dividir por 1.000. Então, vai dar 0,3,3. Então, é isso aqui. Já tem aqui os gastos, o valor de tonelada. E aqui você vai ter o gasto com adubação. Gastos com herbicida. Se você usou a quantidade de litros por hectare ano, vê aí se você usou alguma herbicida. Bota o valor do litro. A panilha calcula também automaticamente. Serviço de mão de obra. Quantos vaqueiros você vai ter? 2, 3, 4, 5, 6 serviços gerais. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6 serviços gerais. O resto, o resto, você se vira aí. Bota o salário. Aqui já calcula o encargo sozinho. Coloca o total mês. E aí já tem o custo aí no ano. E eu botei um vaqueiro para 500 matrizes. Então, vai ter um vaqueiro aqui. Aqui tem as vacinas que você vai fornecer. Tem todas as vacinas já. Vacina contra raiva, aftosa. Vacina contra costridiose. Vacina contra brucelose. Vermífugo. Tem tudo aqui já que você precisa. Aqui tem a parte de inseminação. Se você for inseminar, tem os gastos com inseminação. Mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar a monta natural. Mas se você quiser usar a inseminação, é só você. Eu vou zerar aqui. Porque eu não estou utilizando monta natural. Então, eu vou zerar aqui. Porque nós estamos utilizando monta natural. Ah, pessoal. Eu quero utilizar a inseminação. Então, eu vou deixar aqui o valor da inseminação. Só para você. Eu quero usar também a inseminação artificial em algumas vacinas. Tem aqui o valor. Outros gastos. Combustível, energia elétrica. Outros custos, impostos e taxas. E aqui vem os custos operacionais. Você teve em torno de 300 mil de despesa operacional. Com mais 2 mil. Aqui tem um resumo. Você teve 300 mil de despesas de custo operacional efetivo. A produção de arrobas foi 2 mil. O custo da arroba saiu em torno de 131. E aqui a porcentagem dos custos. Seu maior custo foi com... O maior custo foi com despesas de pastagem. Despesas com pastagem. Por isso que é bom bloquear. Por isso que você mexer, ela já sai. O maior custo foi com despesas com pastagem. Foi a parte de... De adubação. A gente pode reduzir até para 50 kg de N. Então, o maior gasto foi com adubação de pastagens. Nessa área toda aí. Nós gastamos aí. Mas eu aumentei a minha receita. O segundo maior custo foi com... Mão de obra, né? Mão de obra. Você vê que sanidade é muito pouco, né? Suplementação nas águas foi pouca. Suplementação na seca foi pouca. O produtor acho que o mais caro é suplementação. Não é. Então, você teve uma margem de 173 mil reais. Margem mês de 14 mil. Um lucro líquido por hectare ano de 800 reais. Tá? Ah, professor. É bom? É ruim? Depende da sua fazenda, né? Mas pelo menos você sabe quanto você está ganhando, né? Pelo menos você sabe quanto você ganhou. Pessoal, esse projeto aqui não tem preço, tá? O valor que eu estou vendendo ele é um valor irrisório pela importância que ele traz. Pela importância que ele tem, tá? Então, espero que você valorize. Tem que ter a parte de custos. Já falei toda essa parte aqui. Depois vem a parte de controle zootécnico. Onde você vai fazer o controle zootécnico de suas vacas. Já tem a parte de controle zootécnico todinha aqui. Para você lançar as vacas, tá? Custo de formação das pastagens. Custo com cerca elétrica. Custo de implantação do projeto. Implantação do projeto. O projeto de índice zootécnico vem dizendo aqui toda a taxa de natalidade, taxa. Você precisa só preencher esses outros dados aqui, tá? Então, ele vem dizendo toda a parte de taxa de natalidade, produção de bezerros. Quando você conseguiu produzir, tá? Arroba do bezerro. Eu já tenho uma parte de índice zootécnico aqui. Onde você pode... Onde você pode fazer... Você pode ter todo o controle zootécnico da sua fazenda em suas mãos. Tá? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre essa de índice zootécnico aqui. Para não ficar muito grande. Então, esse é o projeto. Nessa aula eu falei sobre custos, tá? Esse é o projeto de gado de cria. Para você fazer... Implementar... A sua fazenda de gado de cria e produzir bezerros, tá bom? Caso queira comprar a planilha, é só entrar em contato pelo e-mail jgmzot76.gmail.com Tá? O projeto está muito barato. 95% de desconto. Porque eu cobro em torno de 10 a 15 mil reais. Para fazer um projeto desse. Então, é muita energia gasta. É muito pensamento. É muita ideia para você conseguir fazer o projeto. Entregar na sua mão, só para você ganhar dinheiro. Por que você faz isso? Porque é a minha missão de vida. A minha missão de vida é ser solução. É trazer soluções para o pecuarista. Promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Espero que Deus te abençoe abundantemente. Abençoe sua fazenda. Que você encare sua fazenda como uma empresa. Se você quiser prosperar e ter uma fazenda próspera, eu tenho as ferramentas. Eu quero te tornar próspero, tá? Quero tornar a sua fazenda lucrativa. Eu quero tornar a sua fazenda uma fazenda lucrativa. Por isso, eu vou desenvolver ferramentas. Até o final da minha vida, eu vou desenvolver ferramentas e melhorá-las para que você ganhe dinheiro com o pecuário. Para que sua fazenda seja produtiva. Quero que todo produtor do Brasil tenha uma fazenda produtiva, uma fazenda lucrativa. Tenha uma pecuária lucrativa. Manda um e-mail para mim agora. Não deixa para amanhã não. Para de procrastinar. Amanhã eu compro. Isso não funciona. Para. Ah, mas isso aí é caro. É mais um cara vendendo. Para. Está perdendo dinheiro com a fazenda há muito tempo já. Você já perdeu milhões com a sua fazenda. Você tem milhões enterrados em terra aí. Você tem uma fazenda que vale 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Você não consegue ganhar dinheiro com ela. Porque você fica com um murrinhagem de querer pagar uma pessoa que gastou a vida dele toda estudando. E utilizou a energia que ele tem para estudar, para resolver o seu problema. E está vendendo um negócio desse aqui por um preço bem abaixo do que ela vale. Isso aqui não tem preço. Tá? Então, manda hoje o e-mail. Manda hoje o e-mail. Está com 95% de desconto. Manda hoje. Manda hoje o e-mail. São 19 planilhas. Você vai ter a sua fazenda na palma da mão. Manda hoje. Não deixa para amanhã não. Viu a aula? Manda hoje. Jgmzot. 7x6. Arroba gmail. Fala. Eu quero o projeto de gado de cria. Eu quero prosperar. Eu quero ganhar dinheiro com pecuária. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.